Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mano, eu sou o Cente, se você não conhece o meu canal, já vai se inscrevendo aí, também já vai deixando aquele like, não dura nem três, três segundos e é totalmente de graça, mano. Já se inscreveu, moleque? Eu tô passando fome, olha aí, mano, tem que se inscrever pra me ajudar, pô. Então, manos, no vídeo de hoje a gente vai ver algumas notícias ultra, mega, hiper, mega, booster, blaster, suprema, que eu achei muito foda e pode ser uma coisa muito interessante pra toda a comunidade. Então, manos, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo não, calma aí. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de me seguir nas redes sociais aí também, que eu posto muita besteira lá, também você pode acompanhar meu dia a dia, a gente pode trocar aquela ideia, quem sabe jogar junto. Então, manos, agora sim a gente pode ir pro vídeo em três, dois, um... Então, vamos lá pra notícia, molecada. As equipes do Pro-AM já foram decididas e os quatro brasileiros que vão participar é o Pai Também Joga, o Bruno Sorter, o Calango e o Cauê Moura, mano. No último dia de domingo do dia 21, a Epic Games anunciou o nosso participante do torneio beneficente Pro-AM que acontecerá durante a Copa do Mundo de Fortnite e os brasileiros Thiago Calango Campos, Cauê Moura, Johnny Pai Também Joga e Detonator, mano, sou muito fã do Detonator, caramba, estarão entre eles. Então, já é uma notícia muito foda, porque quatro brasileiros do Pro-AM durante a Copa do Mundo, ainda mais fazendo dupla, se eu não me engano, é o Calango e o Cauê Moura, o Pai Também Joga e o Detonator, mano. O torneio será disputado em duas durante o Mundial de Fortnite, Calango será dupla do Cauê Moura, enquanto o Pai Também Joga e será o parceiro de Detonator. Imagina o Detonator ganha essa partida quando o Pai Também Joga e eles começam a cantar Louro que é Biscoito lá no negócio. Vocês não conhecem essa referência, né? O Pro-AM tem como objetivo reunir influencers em um grande torneio cuja premiação é doada a instituições beneficientes. Então, é uma iniciativa da Epic muito boa e ainda vai trazer um grande público para poder assistir o Pro-AM por ser na mesma época da Copa do Mundo. E, mano, vai ser um absurdo esse Pro-AM. Olha o torneiro aqui! Como assim? Buguei. Vai ter uma grande... Vai ter uma visualização incrível esse Pro-AM por ser junto com a Copa do Mundo durante o torneio da Copa do Mundo. Então, vai ser demais, molecada. É uma... Eu fico muito feliz por esses caras poderem estar lá. E muito feliz também por ver o Brasil representando a gente lá fora. E a segunda notícia, molecada, é que todo mundo que assistiu Fortnite no YouTube vão ganhar recompensas. Então, beleza, né? Já sabe. Vai assistir no YouTube. Inclusive, eu vou fazer a transmissão aqui e a transmissão também serve para a minha transmissão porque eu já estou com licença para poder fazer a transmissão da Copa do Mundo. Já que eu não fui, né? Já que eu não pude comparecer... A gente só transmite. Então, vamos lá, molecada. Vamos ler aqui para vocês. Na última quinta-feira do dia 18, a Epic anunciou com uma parceria com o YouTube que dará recompensas aos jogadores que assistirem o conteúdo de Fortnite na plataforma, sendo os primeiros deles a Copa do Mundo. De acordo com a Epic, durante o torneio mundial, os jogadores conhecerão a iniciativa Game Gen Hollywood, que conta a história de um evento secreto do game em Hollywood, famosa cidade da Califórnia nos Estados Unidos. Diversos influenciadores criaram modos de jogos inéditos no modo criativo relacionado ao Game Gen Hollywood, que serão exibidos no final da Copa do Mundo de Fortnite. Para ganhar as recompensas, basta você vincular sua conta da Epic Games ao YouTube, seguindo os seguintes passos. Acessar o YouTube por meio de um navegador de internet, acessar a aba Contas, selecionar, Configurações, clicar em Contas Conectadas e selecionar sua conta Epic. Clique em Conectar. Esse aqui serão os itens. Provavelmente esse item aqui da World Cup pode dar em... vai dar para... em geral, tá ligado? Vai dar para as pessoas em geral, eu acredito que sim. Porém, a estampa e o Game Jam são só para quem assistir as transmissões e eventos da Epic Games pelo YouTube. Então, eu recomendo assistir pelo YouTube porque, mano, são estampas e sprays muito legais, tranquilo. As datas que... confira abaixo as datas para receber os primeiros prêmios da parceria. Dia 25 do set, a estreia do Jam Hollywood, prêmios de Spray Game Gen. Então, no dia 25, você já pode estar... é... re... pegando esses itens aqui. Show de bola. Você já pode estar resgatando esses itens aqui logo no dia 25, depois de manhã, se você estiver assistindo esse vídeo na data de lançamento, dia 23 do set. No dia 26, dia 1 da transmissão ao vivo das finais da Copa do Mundo, prêmio Spray Game Gen, que também é esse spray aqui do Game Gen. No dia 27 do set, dia 2 da transmissão das finais da Copa do Mundo, prêmio Spray da Copa do Mundo. Ah, não, ó. Eu não tinha lido antes, mas realmente o Spray da Copa do Mundo é só para quem assistia a Copa do Mundo pelo YouTube. E o dia 3 da transmissão ao vivo pelos finais da Copa do Mundo, o prêmio Envelopamento de Armas do YouTube, mano. Então vai compensar muito você ver os eventos pelo YouTube, até porque você vai conseguir fazer o resgate de uns itens muito legais, mano. Esses itens são muito fodas, vocês não têm noção. E... show de bola. Então você tem do dia 25 ao dia 28, você não precisa assistir as transmissões completas, mano. Vocês conseguem pegar tranquilo, apenas logando ali na transmissão, vendo. E é isso, mano. O Tom Toledo aí de novo. Garoto lindo. E... show de bola, molecada. Para quem não sabe, esse site da Versus é um site muito bom. Vou deixar o link deles aí na descrição. Vocês podem acompanhar qualquer notícia de qualquer jogo, principalmente Fortnite, aqui pela Versus. Os caras são muito responsa. Eles dão notícia dos players, dos jogos. Dão notícia dos pets. Dão notícias de tudo, mano. Tem vídeo, tem coisa muito legal aqui. E eles também têm um canal no YouTube, como você pode ver aqui. Show de bola. É um canal muito bom. Ele dá umas dicas muito maneiras. E as notícias que eu pego, às vezes, para poder passar para vocês, são deles. Então, vá lá deixar um crédito, tanto no canal da Versus, quanto no site da Versus. Eu vou estar deixando o link aí na descrição. E muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Mano, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Deixar aquele like e me seguir nas redes sociais, que você vai me ajudar muito, mano. Então, valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.